Além de Fortaleza, outras cinco regionais do Imosi também realizam essa campanha que teve início hoje, mas se estende até o final do mês de julho, não é isso? Exatamente, essa campanha começa hoje em comemoração do Dia Mundial da Dor de Sangue mas vai até julho, porque julho é férias e a gente tem que lembrar a população para não dar férias à solidariedade. Então procure uma de nossas unidades, faça sua doação para que a gente possa sempre garantir esse estoque adequado para atender qualquer pessoa que precise de transfusão. Todos os tipos sanguíneos são importantes, mas em especial, lembro a você que tem um tipo sanguíneo ou positivo e ou negativo a realizar essa doação em qualquer uma de nossas unidades. Quais são esses polos que os doadores podem procurar no interior do Estado e como é que eles estão preparados para receber? Só lembrando aqui em Fortaleza, além da nossa sede, eles podem doar também no posto de coleta do IJF, estamos com uma loja no Shopping Guatemi e na Praça das Flores e no interior do Estado, em Quixadá, Iguatu, Sobral, Crata e Jazeiro do Norte. Para você obter o nosso calendário da nossa coleta externa aqui em Fortaleza, as pessoas podem acessar o nosso site, porque todos os dias nós estamos em pontos diferentes. Quando a gente fala de estoque, a gente fala do Ceará como um todo, só de Fortaleza, fala um pouquinho como é que está essa questão no interior do Estado. O nosso estoque, tanto em Fortaleza como no interior, ele está regular, mas como a gente trabalha sempre prevenindo, como está chegando férias e também a época de São João, muitas festividades em todo o Estado, é importante reforçar as doações, não somente aqui em Fortaleza, mas também no interior do Estado. Então reforça mais uma vez para a gente quem é que pode doar e deve ir até uma dessas unidades. Qualquer pessoa que esteja saudável, alimentada, portando um documento oficial com foto, que pese mais de 50 quilos e tem entre 16 e 69 anos. Obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio.